Música 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 Que muita erra, liberais qualquer comunicação. 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 Amém, Deus! Glória a 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 Deus! Amém. 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 Para Deus nos pertencer Para Deus nos pertencer Meu Deus Meu Deus do céu Que Deus preparou para nós aqui Esse feijão está com a farinha Senhor da glória Só Deus mesmo É irmão Toninho É o céu 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 É o céu